Fala galera beleza o Will aqui falando com vocês sejam bem-vindos ao canal city games e galera Eu venho trazendo aqui para vocês as primeiras impressões do Resident Evil 3 Remake beleza a primeira vez que eu jogo que eu vi dessa demo foi muito pelos canais do YouTube né pelo que a Capcom foi soltando aí e de cara a gente já viu um monstro aí ó caraca meu Boa uma coisa boa né aqui tá dizendo que o jogo final ele pode ser um pouco diferente da demo né e que não é possível salvar ou fazer load do game a essa demo ela está totalmente ela não na realidade elas eu coloquei em inglês né mas ela não tem é áudio nem legendas em português legal começamos já não aconteceu Cara a textura do jogo está sensacional assim Carlos, você nem até pensava perguntar uma jovem jovem seu nome? Ela é uma operativa de RPD, especial técnicas e serviço especial Esse não é o começo do jogo tá, isso já é uma parte mais avançada do jogo Eu não lembro de todos os eventos ali do Resident Evil 3, joguei muito ele foi o jogo que eu mais gostei da série da Playstation 1 O Resident Evil 1 realmente foi o percursor que realmente trouxe essa novidade mas o que mais gostei foi o 3 O que mais gostei do jogo é melhorar o cabelo né do Carlos e do Capcom, pelo amor de Deus melhoraram tudo no jogo, esse motográfico é o mesmo motográfico do Resident Evil 2 Remake, porém, pelo que a Capcom publicou, tem algumas mudanças, não é um copy paste, um copy cola do Resident Evil 2 Remake, eles disseram que tiveram algumas melhorias na fluidez do jogo, na jogabilidade, vamos acompanhar, acho que vocês perceberam né, estou jogando naquele Xbox One X, é louco, tirei o cara, sei o que o rádio é, só porque o cara é o Carlos, o cabelo dele está zoado, legal, cobrei os documentos aqui, cara, mas já dá para perceber que o jogo está bem mais fluido, bem mais diferente do que o do Resident Evil 2 Remake, cara, ela tem 3 níveis aqui, vai devagar, 3 ou 4 níveis ali, que dá a movimentação dela, olha, olha aquele lá, tá massa, cara, isso aqui tá bem legal, a Capcom fazendo publicidade do jogo, no próprio jogo, sensacional, está bem diferente do jogo, eu cheguei bastante o Resident Evil 2, e está diferente da jogabilidade, Ó, que legal, cartaz de cinema, show de boa, praticamente cinema, run, ok. É, as cores, é, elas parecem um pouco mais vivas do que o Inventivo 2 Remake, vamos ver que tem um item aqui, inventário, mapa, isso é muito parecido com o Inventivo 2, os arquivos. E como eu faço isso? Vamos começar por restaurar o poder, eu vou navegar para a estaciona, uma vez que você acertar a rua principal. Copie isso, vamos fazer isso rápido. Compinação para fazer mais munição. Acho que dá para combinar, vamos lá. A mesma coisa do 2, né. Show. Eu não lembro assim, eu joguei muito o Inventivo 3, e conforme eu vou jogando, eu vou começando a lembrar dos eventos, né. A gente acabou de entrar no Inventivo. Que tudo? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos... Vamos, vamos. Vamos, vamos a estar acontecendo a esta chapa. Vamos. A gente está acabando. Vamos, vamos. caramba, uma erva já tem que ser uma ervinha a faquinha né, a faca, a faca é um item agora né, se vocês prestarem atenção ela fica parada não é mais vocês curando o L1 ou o RB né, que ela, que ela acaba, ela não é um item né, agora ela é um item de militário de fato e o legal que ela não quebra mais né, vocês conseguem atualizar mais munição né, eu acho que não faz sentido olha galera, o jogo está sensacional, a alfumeira, realmente, as cores, parecem mais vivas ela começou já, esses becos aqui, eu lembro que a gente tinha o 30 que estava muito em becos mesmo né, olha o cara aqui, anda bem com os eu gosto muito dessa estratégia caraca, que joelho é esse eu não sei se está no 1 Caramba, querido! Vou brincar um pouquinho... Caramba, você tem que dar umas... Você tem que dar umas... 8 facadas, que o cara morreu! O outro morreu! Oh! Caramba, querido! Foi! Obrigado! Por matar tão alto! Mas você vê que não está tão fácil matar os zumbis não... Não sei se é outra... A própria dificuldade está tendo... Já tomei as mordidinhas já! Aqui é o... A esquiva, né? Agora... A gente consegue dar para se esquivar... Dos zumbis... Vamos ver se eu tenho que fazer um teste... Da esquiva... Carlos... Eu cheguei na avenida... Que lugar eu vou? Você vê uma grande torre de transmissão? Essa é a estaciona... Você vai ter que circular por um alí para a sua direita para chegar lá... Você quer dizer a alí que está no fogo? Talvez... Talvez... Uma grande bebida de água como você... Poder tirar algumas flames... F*** você! A galera está querendo sair... Segura aí! Possivelmente a gente vai precisar de alguma ferramenta... Um alburutico ali para apagar o pulo... Um alburutico ali para apagar o pulo... Um alburutico ali para apagar o pulo... Chegou a galera! Deutsche Newsiceski... Barrir vermelha... Sinal de ejercicio... Aeee! Deveria ter esperado quelque um ambiente... É legal para você economizar munição, mas se tem mais de um zumbi, não tem o que fazer né, tá demorando demais para morrer. Bora lá, deixa eu ver se consigo fazer esquiva aqui com esse zumbi. Ae! Opa! Calma, calma, calma! Vou treinar mais cara, tem um momento certinho ali para você fazer esquiva. Vou deixar vocês para trás. Como é que eu vou? Já está no cauchão aí. E... Alguma coisa para cá? Para lá tem o que? O jogo está bem tenso galera. Vamos botar um cara aqui. Nossa! O cara que estava no chão foi arremessado. O cara que estava no chão foi arremessado. Ah, é. A bolita que ela lançou aqui. Show! Vamos lá em cima, calma. Está amascado aqui, olha. Eu não quero descer não. Ela vai vir a rente dele. Legal! Agora... Não tem alguma coisa para cá não. A jogabilidade está bem mais fluida, de fato, que o antigo residente. O reino antigo Odessa. Esse cara que ele não tem. Acho que ele não tem. Não vou ler. Assivelmente o código do... Do... Do correio está no jornal, está nesses documentos. Acho que tem alguma coisa aqui. Se eu puder eu vou dar uma... Escapada desse zumbi. Beleza, vamos usar uma liçãozinha A cara não tem nada, tem, sempre tem né Ah, tenho certeza que ela vai levantar depois Ah, mas, ela está dormindo, vou aposar ela por aqui Eu acho que ela está acambalhando já, preciso achar mais É um desfile Ah, meu Deus Não, não é? Não, não é? Não, não é? O cara está... Obrigado! O cara quase levanta com uma perna! Você está de brincadeira? Acho que ele não morreu! Antigamente os jogos no Playstation 1 quando tinha uma poça de sangue em volta ao corpo Era sinal que o cara tinha morrido A gente está um pouco mais difícil Vamos pegar uma coisa aqui Vamos brincadeira Vamos lá! A gente tem que ir agora Vai ficar validando! A gente vai chegar lá! Vamos lá! O que é isso? O que é? 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 Demora para matar! Meu Deus! Aqui, a chance! Tem um barulho aqui! De onde foi? Opa! Estou achando que a gente vai encontrar alguém aí! A gente vai encontrar um Nenis! Ah! Tá! Tem que fazer com todos! Mas você precisa primeiro ter um item! Para fazer isso! Caramba! De munição a gente está... A gente está bem! Precisa... Precisa baixar só! De algumas ervas ali! De um, porém, De um, porém Não, não. esse é o que é um tipo de empresa de ônibus. Ah... De um, porém... mas eu vou usar... Não tem que fazer. Ah... Não tem que fazer. A emoção está demais assim, está bem envolvente cara, será que não tem mais nada aqui? Um tipo de energia, alguma coisa? Não sei se vocês viram o anúncio das especificações do Playstation 5, vai subir aqui o link com o vídeo que eu fiz, Falando um pouco do que eu achei ali do evento do Playstation 5, depois acompanhe lá, coloque nos comentários também o que vocês acharam Vou mais para a KBB, vem, vem você também Nossa cara, isso é muito bom fazer isso Acredito que entre os cenários deve ter bastante coisa para interagir e conseguir destruir o... Deixei passar um monte desse aqui Para matar os zumbis, então você não tem que utilizar somente a munição e ter uma interatividade maior com o cenário A gente vai ali Vamos voltar Opa! Eu sabia que eu... Eu sabia de você, só sem vergonha Onde tem mais um ali? Você já usei os dois? Não! Ouuh! Cara! Meu! Vou morrer A primeira jogativa da Dema é a brincadeira Vamos ver se posso fazer alguma coisa aqui Caralho já Ué? Cadê eles? Caraca meu Caraca meu Tava de brincadeira Não morreu ainda? Ah! Caraca! Os caras estão me tirando mesmo Não tem remedinho aqui não? Deixei passar alguma coisa aqui Deixei passar Deixei ficar esperto aqui que a galera vai entrar aqui e vai me pegar Tá aqui ó, tinha esquecido Ah! Deixa eu ativar ele, beleza Agora pode vir Cadê você? Palhaça E agora? Deixa eu ativar Caraca meu O jogo está intenso Olha lá Olha aí ó Cara eu não vi Não sei se a configuração do Que eu fiz aí do jogo está um pouco escuro demais Mas eu não estou enxugando algumas coisas aqui Mas eu não estou enxugando algumas coisas aqui 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 não dá para voltar Aqui Abre Caraca 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 Mas eu não vou chegar no final né Que time Não sei porque estou matando Isso é só infeliz Nossa Desceu rolando Beleza Tem que achar agora A saída Tem um barril ali Que bom Cadê? Nossa Não 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 Tem um barril ali Não 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 Mais uma galera! E agora... E agora... Já está tenso o negócio aqui! Aqui! Agora sim! Sabia que estava faltando alguma coisa aqui para a gente... O que mais tem aqui? Erva! Vamos usar essa! Show! Olha que legal! Tem um baú para guardar as coisinhas! Não posso guardar nada! Vou guardar só... As duas que eu estou com ela ainda! Eu sei que os zumbis vão acordar! ... ... ... ... ... ... Nossa! ... ... ... Isso é louco, Tim! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Vai logo! Ele não vai esperar não! Corre, Jay! Nossa! Nossa! Meu Deus do Céu! Nossa galera! O jogo promete em! Show de bola! Dolls Destroyed! Só uma bonequinha né? Galera! É... O jogo tá bem legal assim! Sem dúvida alguma! Na... No jogo final a gente vai jogar entre o Carlos e a Jill! E... Meu! Curti do que vi! As cores estão vibrantes! A jogabilidade tá diferente! Eles não tiraram nenhuma essência do... Do Nemesis ali! Que vai ficar indo atrás! Esse finalzinho pra vocês terem uma ideia! E... Galera! Vamos! Pro jogo! Pro jogo! Agradeço aí! Terem acompanhado até o final! Compartilhem! Né? Pra outros gamers aí! Se inscreva no canal! Deem um like! Em breve! Em breve eu trago mais novidades aí! Pro canal! Beleza? Valeu! Tchau! Tchau!